Na verdade, assim, a gente já lançou o disco oficialmente pra internet e pra download, né? A gente fez o lançamento no Rio de Janeiro e depois fez uma mini-turnê pelos Estados Unidos divulgando o disco, né? E aí agora aqui em São Paulo a gente vai fazer o lançamento. E é nosso segundo disco de carreira, né? Um disco que a gente tá muito feliz porque conseguimos colocar o conceito onde a gente queria mesmo. A gente meio que traçou o conceito dele no Brasil amazônico ali, meio que geograficamente na Amazônia, em Belém, expandindo um pouco pra América Latina. Eu tô bem nessa coisa norte, nordeste e Colômbia. Então eu acho que dialoga bem essa coisa do groove feito ali com o Saulo, tudo isso. Primeira vez que eu venho aqui no evento. O Saulo eu conheci não faz muito tempo, mas o penúltimo trabalho dele eu já me identifiquei com as músicas, com o som de Belém também, que eu tenho, a minha família é do nordeste, então eu me identifiquei bastante. O show de hoje tá sendo muito bacana. Vou dar pra conversar muito bem a semana, feliz. Mó vibe. Tinha um monte de criança mais cedo, isso eu acho mó legal. Essa coisa das crianças, do ambiente familiar, a galera que quer paquerar também, ok. Você falou da possibilidade de você vir de graça, se divertir, dançar e ter espaço. Então a gente recebe muito esse feedback do público da Quentura e reverte isso. Então pra gente é maravilhoso. Vai amanhecer Meu amigo!